Alô, boa tarde. Essa tarde maravilhosa aqui na cidade de Marituba, Pará, Brasil. Uma tarde, uma sexta-feira, super maravilhosa. E você aí que está sem fazer nada, aproveite sua tarde, dê um passeio, visite uma amiga, ponha seus assuntos em dia, resolva o que tem para resolver. A tarde só está começando. E eu creio que nessa tarde você resolve muitas coisas, a vitória é garantida. Eu tomo posse da minha vitória e você vai tomando posse da sua também. Mas é preciso correr atrás, não ficar parado, só pensando em não agir. Tem que ter ação, determinação, coragem, muita fé para poder sair, para poder resolver as coisas. Tá bom? Aqui vai uma dica da Suzana Amaral, a Pop Star Gospel da cidade de Marituba, Pará, Brasil. Tchau, tchau. E viva a sexta-feira. Viva, viva, viva. Tchau. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.